Eu estou aqui em Perdizes, em São Paulo, na Bela de Pio, Instituto de Beleza, para falar um pouquinho do conceito que vocês fazem aqui, não é isso, Jamie? Isso mesmo. Nós priorizamos o uso de material completamente descartável, a não reutilização da cera, nós achamos e entendemos que a cliente tem que vir, não só para adquirir beleza e bem-estar, como também segurança. É isso mesmo. Inclusive, vocês têm uma equipe bem antenada com todas as atualidades, não é isso? Exatamente. As meninas estão sempre fazendo cursos de aperfeiçoamento, eu priorizo também essa questão do profissionalismo, também horários. O horário de atendimento é importante demais, né? Isso, Sim. Ainda mais em São Paulo. A vida é uma correria, não é? Tá bom. Pacotes promocionais, você tem vários? Muitos. Venha conferir. Nós temos pacotes na área de estética, facial, corporal, temos podologia, temos também cabelo. Essas informações tem no site? Sim. Aproveita e passa o endereço do site, Jamie. www.beladepil.com.br Aí o telefone para você, 11 São Paulo 3862 7503, o telefone aqui da Beladepil, que fica em Perdizes, e vem para cá para você, sempre está bonita, hein? Música 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 Música